Uma casa do bairro Bonfim, em Porto Alegre, onde funcionava um antigo local de tortura na época do regime militar, vai ser transformada no Centro de Memória Ico Lisboa. O local será desapropriado e deve estar aberto à comunidade no ano que vem. Esta é a música que Ney Lisboa escolheu para abrir as atividades na casa, que foi cenário de tanta dor durante os anos de chumbo. O nome do local é uma homenagem a Ico Lisboa, irmão de Ney e morto durante a ditadura militar, para os familiares um sinônimo de luta por justiça. Estamos aqui para recuperar o que aconteceu, para que as novas e as atuais gerações pós-ditadura conheçam o que aconteceu e principalmente para que nunca mais aconteça. Aqui funcionou na década de 60 um centro clandestino de tortura e desaparecimento de pessoas contrárias à ditadura. Ele era chamado na época de Dopinha e este era o corredor por onde eram trazidos os presos políticos. Para transformar o prédio em centro de memória, a Prefeitura e o Governo do Estado vão desapropriar o imóvel e o Governo Federal, junto com a sociedade civil e movimentos de direitos humanos, vão administrar o espaço. A ideia é que este centro de memória seja inaugurado no todo, pelo menos até meados do ano que vem, mas que a partir de março, repito, ele já possa receber doações, informações, depoimentos de toda a sociedade gaúcha brasileira. O Governador participou do ato e falou sobre a lei da anistia. Existe uma interpretação da lei da anistia que ela é aplicável aos torturadores, ou seja, que ela anistiou os torturadores. Eu defendi no Ministério da Justiça e agora o Supremo Tribunal Federal começa a se inclinar para tal posição de que ela não pode ser aplicada para não permitir a punição daqueles que torturaram e assassinaram. O evento de hoje foi um passo decisivo para a transformação da casa. A abertura dos portões e a ocupação das áreas externa e interna foi um momento de celebração e de homenagem. É justamente para construir essa educação, porque, quer dizer, viva a democracia, não esqueçamos para que não se repita mais. Nada melhor do que o que representa o que representou o intestino mais podre de uma nação, como esse local, hoje seja o útero da esperança, seja o útero do nascimento de uma verdade que nos justifique como civilização. Uma narrativa da história viva deste país, como outros meninos ricos, a outra história deste país. E uma sessão solene realizada hoje no Congresso Nacional devolveu simbolicamente o mandato de presidente da República a João Goulart, deposto pelo golpe militar de 1964. Um projeto do senador gaúcho Pedro Simon, aprovado pelo parlamento no mês passado, anulou a sessão do dia 2 de abril daquele ano, que declarou vaga à cadeira presidencial. E, na época, a decisão foi tomada sob a alegação de que João Goulart havia fugido do país. No entanto, segundo Pedro Simon, que estava na companhia de Jango, em Porto Alegre, na data de sua deposição, o ato do Congresso foi ilegal porque o presidente se encontrava em solo brasileiro. E nos meus 80 e tantos anos, eu tenho diante de mim uma realidade. De que essa história que nós vamos analisar e viver aqui, eu participei de todos os seus passos. Fui testemunha ocular de todos eles. E Deus me permitiu de assistir isso de hoje, que eu nunca imaginava que haveria de acontecer. A Fundação Piratini está entre as instituições que se mobilizam para a votação de projetos na Assembleia Legislativa antes do final do ano. A proposta que cria o plano de carreira dos funcionários da TVE e da FM Cultura, necessário para a realização de concurso público para as duas emissoras, depende de uma sessão extraordinária dos deputados. Os sindicatos, os jornalistas e os radialistas conversaram com os funcionários da Fundação. A aprovação do projeto é um pré-requisito para a realização de um concurso público para preencher as vagas para diversas funções, tanto na rádio quanto na TV. Em maio do próximo ano, vence o contrato temporário de 59 profissionais que foram contratados emergencialmente. A expectativa é de que o projeto entre em votação na sessão extraordinária da Assembleia, marcada para o dia 26 de dezembro. Isso provavelmente vai acontecer e eu quero que isso aconteça para que possamos dar continuidade no trabalho já executado na casa. Se não tivermos essas 60 pessoas na casa trabalhando, a casa para. Se o plano de cargos e salários não for votado na Assembleia, todo o investimento que o governo, que a direção desta emissora, desta fundação está fazendo, vai por água abaixo, ou seja, não vai ter reposição de funcionários e todo o investimento não vai ser utilizado, porque efetivamente o grande avanço tecnológico vai se dar a partir da construção de uma grande equipe que vai poder construir uma nova atividade profissional, uma nova maneira de produzir a televisão. Representantes dos governos que compõem o Conselho de Desenvolvimento do Sul do País se reuniram hoje na capital. A reunião do CODESUL, que contou com representantes dos quatro estados, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, foi conduzida pelo governador Tarso Genro, no Palácio Peratini. Na pauta, a reativação da SUDESUL, Superintendência de Desenvolvimento do Extremo Sul, extinta no início dos anos 90. Através da SUDESUL, os governadores pretendem criar um fundo para investimento em infraestrutura. É um primeiro passo para a criação de um fundo constitucional, a exemplo do que já existe no Nordeste, na Amazônia e no Centro-Oeste. É a única região que não possui ainda um fundo constitucional região sul. O que nós decidimos, os governadores decidiram, é apoiar o estudo técnico elaborado pelo BRDE, onde se colocam vários condicionantes para que esse fundo possa ser criado. Na reunião, foi aprovada uma resolução que deve ser entregue por Tarso Genro à presidente Dilma Rousseff, na próxima sexta-feira em Porto Alegre. É uma consciência muito grande dos senhores governadores de nós também entrarmos com uma pauta junto ao governo federal, buscando recuperarmos aquilo que há muitos anos já existiu na região do Sul, que é um fundo e um órgão de apoio aos programas de desenvolvimento. Veja depois do intervalo. Direto de Capão da Canoa, informações sobre o reforço do policiamento e destinação do Salva-Vidas durante o verão.